Flores, Aromas e Sabores da Terra Caminhos Brasileiros para o Turismo Sustentável Nos dias 9 e 10 de abril de 2010, aconteceu Flores, Aromas e Sabores da Terra no Mercado Municipal Paulistano, etapa 3, região centro-oeste. Ao longo do segundo semestre de 2009, realizaram-se duas primeiras etapas programadas, contemplando as regiões sul e sudeste do Brasil e suas mais profundas raízes históricas e culturais, despertando e incentivando em cada brasileiro o desejo de viajar para conhecer e admirar a riqueza das suas biodiversidades, suas terras, seus povos, suas culturas, suas cozinhas e suas artes decorativas e florais. Contribuíram nessa tarefa elementos distintivos da natureza, dos sabores e dos saberes tradicionais regionais, alinhados pela beleza e exoticidade das flores e plantas ornamentais, pelos mais saborosos ingredientes e pela refinada arte dos chefes expoentes da culinária dos estados. Flores, Aromas e Sabores da Terra na sua terceira edição em São Paulo, no Mercado Municipal. A viagem agora toma rumo ao centro-oeste, o centro-oeste rico em suas tradições. Hoje eu preparei pelo Distrito Federal uma costelinha de porco com ora pronobis, um prato que Juscelino Kubitschek gostava demais. Tem influência regional ali em volta, Minas Gerais, um pouco de Goiás, justamente por não ter uma personalidade culinária do Distrito Federal, por ter sido criado tão recente, só 60 anos. Então foi costelinha com ora pronobis, um pouco de pimenta de cheiro. No Distrito Federal a gente preparou o famoso pastelinho, doce de leite e massa de banha de porco, uma combinação excelente. E à tarde vou preparar uma galinhada com pequi. Pequi é um fruto tão característico do Cerrado, de Goiás. E é uma coisa tão cheirosa, tão aromática, que tem tudo a ver com aromas e sabores. Já para o Distrito Federal a gente preparou o famoso mané pelado. Coco, mandioca, leite de coco, açúcar, um sabor incrível. O que preparei hoje para o nosso público? Uma mojica de pintado. Muge é tudo que vem do rio. E Ica é mandioca na língua indígena. Representando o Mato Grosso, a gente acabou trazendo o famoso bolo de arroz. Aquele do arroz pilado, feito, deixado de molho, triturado. Uma delícia. Na parte da tarde eu vou preparar um guisado pantaneiro. O que é isso? É carne de sol, refogada e encorpada posteriormente a mandioca. E agora, Mato Grosso do Sul, a gente irá ainda apresentar o tradicional ri ri. Um doce de mandioca, leite condensado, coco. Representando bem aí a região do centro-oeste. Flores, aromas, sabores da terra. Terceira etapa, um evento que tem a ver com o Brasil. Um evento que tem que ver com a cultura brasileira e o povo brasileiro. E os sabores da terra. Importantes chefes, importantes floristas. Todo um conjunto para dizer, este é o Brasil que eu sou. Flores, aromas e sabores da terra. E aqui tivemos a oportunidade de passar muitas dicas preciosas para as pessoas que vieram nos assistir. Tanto profissionais do ramo, quanto amadores, quanto visitantes do mercado municipal. A região centro-oeste tem uma variedade muito grande. Porque tem o cerrado, tem as flores do cerrado, mas também tem as helicônias. Também na região mais montanhosa tem as gérberas, tem crisântamos, tem rosas. É uma região que tem uma diversidade muito grande de flores. Eu acho que essa etapa foi uma das mais interessantes para a gente. Como tudo que começa tem que finalizar, hoje finaliza a terceira etapa de aromas, flores, sabores do Brasil. Um projeto que já deu certo, que já vingou, que todo mundo gosta. E mostramos a terra, mostramos o produto, mostramos o Brasil. É uma forma de sentir e ver que o Brasil, em sua imensidade, tem também todos os temperinhos que os chefes fizeram. As flores maravilhosas que dão vida e espírito a nós. Este é um projeto para todos e por todos. É por o Brasil. Muito obrigado a vocês, obrigado a THS. E nos esperamos com esse gostito pequeno, porque daqui a pouco já tem mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. E que viva o Brasil e sua gastronomia. Flores, aromas e sabores da terra. Caminhos brasileiros para o turismo sustentável. Flores, aromas e sabores da terra. 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 Flores, aromas e sabores da terra.